Fala Carlão, já está em São Paulo para o Etanol Summit. Olha, fala Carlão que acompanhou, a gente acompanhou isso desde o primeiro. E eu estava aqui conversando com Evandro Gussi, ele que é o presidente da Única, que é a união da indústria do setor. Tudo bom, Evandro? Bem, e você, Carlão? Tudo ótimo. Parabéns aí, eu tenho visto a programação. Me parece que vai ser mais um show da Única, né? Sem dúvida, o Etanol Summit esse ano está superando a marca de 1.200 participantes. É um dos maiores eventos de etanol no mundo e, sem dúvida, o maior do Brasil. Olha, a julgar pelo presidente da Única, a gente vê uma renovação importante, né? Afinal de contas, você é um jovem. Quantos anos você tem, Evandro? Tenho 38 anos. Olha que beleza. Você vem desse setor, como é que é a sua história? Eu tenho uma formação jurídica, fui advogado corporativo, passei quatro anos na Câmara dos Deputados, como deputado federal, e decidi não ser candidato na última eleição. E na sucessão da professora Elisabeth Farina, minha querida amiga, por um processo de headhunting profissional, fui selecionado pela Única. Uma honra estar aqui. Rapaz, que beleza, hein? É muito bom ver essas histórias. Uma pena que o Brasil perdeu com você, perdeu com a sua desistência lá na Câmara. Isso é gentileza sua, mas o setor superenergético contribui tanto com o país e eu continuo sentindo que estou contribuindo com o meu país, com os cidadãos aqui na Única. Fala uma coisa para mim, qual é a fotografia do setor hoje? A fotografia do setor, um setor que sofreu nos últimos anos, sobretudo pelo controle de preço de combustíveis da gasolina, feito em governos passados, mas um setor que é resiliente, um setor que está aqui com o Brasil, o setor da cana está no Brasil desde que o Brasil nasceu. E cada vez mais se reinventando, buscando novas perspectivas e apesar das dificuldades, o setor está aí para entregar desenvolvimento, para entregar sustentabilidade ao Brasil. Hoje em dia, a palavra de ordem é tecnologia, agricultura 4.0. Como é que isso, do lado do produtor, está nessa fase? Como é que está do lado da indústria? A indústria que produz uma parte importante da cana, mais de 50% da cana produzida no Brasil, é produzida pelas próprias usinas. Então estão absolutamente integradas a agricultura e a indústria 4.0 que se unem nesse setor que é tão fundamental para a economia, para a sociedade brasileira. E com o RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis, esses fatores de inovação, esses fatores de eficiência, passam a ser precificados, passam a ser valorizados como nunca foram no passado. E isso dá ao setor, sem dúvida, uma longevidade, uma esperança, segurança para poder crescer. Evandro, sucesso para você nesse evento. Fala, Carlão, está sempre às suas ordens. Obrigado, uma alegria enorme ter você aqui. É isso aí, falei com o Evandro Guss, presidente da Única, nesse evento que promete reunir a Nata, a prateleira de cima do agronegócio brasileiro, como a gente costuma dizer no nosso programa. E este Fala Carlão, direto aqui de São Paulo, vai ficando por aqui.